Se eu tiver que levantar do trono Para interceder ao teu favor E se for preciso eu me levanto E declaro todo o meu amor Se eu tiver que começar de novo Pra você não me abandonar Eu escrevo uma história nova Mas a morte não vai te tocar Se eu tiver que enviar um anjo Pra não ver você chorar assim Corta o laço do teu inimigo Colo tuas lágrimas pra mim Ah, se você soubesse O que sou capaz de fazer Pra provar que amo você O universo estremece Quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar O inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar Sobre o mar Faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto os sonhos Foi um giro para governar A sua história Fala na glória Para os anjos Vou mudar E aí E aí Se orar eu tiro a mão de um homem Faço a minha obra prosperar E revelo a minha vontade Para ver a alma se alegrar Eu conheço toda a tua vida Não precisa você me dizer E por causa da tua alegria Hoje eu me levanto pra vencer Ah, se você soubesse É tudo que sou capaz de fazer Pra provar que amo você O universo estremece Quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu passo o céu parar O inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar Sobre o mar Faço a tempestade se acalmar Por você eu intervendo os sonhos Foi ungido para governar A sua história Olá na glória Amar os anjos Vou cantar Por você Amar os anjos Amar os anjos E ai mãe E ai mãe Amar os anjos E ai mãos E ai mountain E ai mãe O inferno E ai mãe E ai mãe Ou até a minha mãe E ai mãe E ai mãe E ai mãe E ai mãe A CIDADE NO BRASIL